Meu convidado, Herménio Carlos, o secretário-geral da CGTP. Herménio, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Como é que vê esta decisão tomada por este sindicato, o último a resistir até ao final nesta greve dos camionistas? Passamos numa decisão sensata relativamente à necessidade de se encontrar uma solução para o problema. Agora, nós não discutimos as estratégias dos outros sindicatos. Nós discutimos uma estratégia pré-implementar de forma a responder aos problemas dos trabalhadores e, neste caso concreto, no que respeita aos motoristas. E essa foi determinada pela FEC Trans em tempo oportuno, foi acompanhada, assumimos que não entregávamos o pré-viso de greve porque havia um compromisso de negociação e de solução para o problema, ele veio-se a concretizar, foi assinado o memorando de entendimento, hoje está provado que esse memorando de entendimento melhorou significativamente quer as condições salariais, quer outros direitos sociais dos trabalhadores e agora vamos continuar a discutir o problema de forma a que ainda possamos, na negociação vindoura, podermos melhorar algumas das matérias que estão neste momento em discussão. A FEC Trans e, indiretamente, a CGTP foram acusadas de ter feito um favor ao Governo e ao Patronato. Como é que reage a esta acusação? Olha, basta ver os conteúdos do documento do memorando de entendimento para se verificar que em 2018 assinámos um acordo que melhorou significativamente as condições de trabalho e salariais que existiam anteriormente. E este memorando de entendimento melhorou ainda mais aquilo que foi subscrito em 2018. Portanto, se este é o compromisso ou a aliança que fizemos com o Governo ou com as entidades patronais, está aqui o exemplo. O exemplo concreto tem dois sentidos. Em primeiro lugar, a demonstração objetiva de que a CGTP não tem problemas em assinar acordos, desde que os conteúdos sejam valorativos para os trabalhadores. Este é um acordo que favorece os trabalhadores. Neste caso concreto, a FEC Trans está disponível para assinar. O mesmo não aconteceu em relação a outros acordos, nomeadamente a Constituição Social, onde os conteúdos são prejudiciais aos trabalhadores e aí, naturalmente, não nos peçam para assinar uma coisa que põe em causa direitos dos trabalhadores. Portanto, nós temos e continuamos a ter uma postura de autonomia, de independência, de abertura para a negociação e para o diálogo, mas segundo princípios muito rigorosos que estabelecemos. Nós só respondemos perante os trabalhadores. É para eles que nós existimos, é para eles que trabalhamos, é com eles que lutamos. Sempre que haja, pela possibilidade da negociação, encontrar soluções, cá estamos. Quando isso não é possível, naturalmente, vamos para a luta. Mas se dúvidas subsistissem, temos o exemplo dos últimos anos. É que nós apoiaremos todas as medidas favoráveis aos trabalhadores. Combateremos todas aquelas que são contra os trabalhadores. E por isso mesmo, é que ao longo deste último ano e meio, aumentou significativamente a conflitualidade social em Portugal. Não é porque nós a queiramos impor, é porque ela nos foi imposta face à ausência de resposta a problemas concretos. Neste caso, é como neste caso, o objetivo. Houve abertura por parte da Associação Patronal, houve uma intervenção do Governo para procurar se encontrar uma solução, connosco pela via do diálogo. Está encontrada e está, inclusive, assumida por nós a disponibilidade para aprofundar e procurar ainda melhorar alguma coisa que seja possível. Quanto ao futuro, aqui está um belo exemplo. Portanto, de quem está com os trabalhadores, quem sabe estar e já agora, quem assume essa responsabilidade aos mais variados níveis, quer negociando, quer depois acordando ou não, de acordo com os conteúdos. Se eles forem bons para os trabalhadores, nós assinamos sem problemas. Se eles forem maus, não contem connosco. Jornalem Pessoa admitiu que existiu uma instrumentalização nesta greve e que os trabalhadores podem sair prejudicados de um processo onde se coloca outra vez no centro do debate a necessidade ou não de rever a lei da greve. É claro que a partir do momento em que foi anunciada uma greve por tempo interminado, isso foi um pretexto imediatamente aproveitado pela direita e particularmente por alguns dos seus partidos, mas também por uma parte do patronato e algumas confederações patronais até se pronunciaram publicamente, para procurar conseguir aquilo que até hoje nunca conseguiram, que é pôr em causa a lei da greve. Mas há um outro problema que esta conflitualidade que agora ocorreu nos levanta, que é o facto de... o governo diz que não quer mexer na lei da greve. Agora, o problema não é mexer só na lei da greve. O problema é manter a lei da greve esvaziando o objetivo da lei da greve. E aquilo que foi feito em termos de serviços mínimos que se tornaram máximos ou da rescissão civil foi claramente uma forma de pôr em causa o direito de greve. Acha que houve um ataque aos trabalhadores e ao direito à greve com esta definição de serviços mínimos que o sindicato considerou serviços máximos? Houve claramente um questionamento do direito de greve, nomeadamente em relação aos serviços máximos que foram implementados. Mesmo para a necessidade do país continuar a funcionar e ter abastecimento de combustíveis? Mas por isso é que nós íamos a concluir com esta ideia. É que também aqui os sindicatos têm uma responsabilidade acrescida de saber estar. Saber estar e saber como é que funcionam para responder aos problemas, defendendo os trabalhadores sem dar pretexto, quer ao governo, seja ele qual for, quer às associações patronais, para, a propósito de uma ou outra luta mal conduzida, encontrarem saídas para procurar pôr em causa um direito constitucional que foi conseguido com o 25 de Abril. Porque antes do 25 de Abril não havia lei da greve. E nós também não queremos que depois do 25 de Abril tenhamos uma lei da greve no papel, mas que depois não possa ser concretizada. Portanto, que haja razoabilidade, que haja bom senso, porque nós não abdicamos nem de exercer o direito de greve e muito menos abdicamos de combater todas as medidas que ponham em causa esse mesmo direito. Mas que isto implica uma responsabilidade de todos e que todos, antes de definirem aquilo que pretendem fazer, pensem duas vezes para que aquilo que supostamente poderá ir ao encontro dos trabalhadores, servirá amanhã de uma arma contra os trabalhadores. E nós não estamos propriamente distraídos com aquilo que se passa no país e muito menos no quadro das relações laborais. E neste sentido, quer em relação à lei da greve, quer em relação a outra legislação que está neste momento no Palácio de Belém, no Presidente da República, para ser discutida, para ver se é promulgada ou não a proposta de lei do Governo do Partido Socialista. E essa, claramente, é uma proposta de lei que é má. Esperamos, sinceramente, que o Sr. Presidente da República não permita uma violação da Constituição relativamente a uma legislação que não só aumenta a precariedade, como reduz os rendimentos dos trabalhadores, põe em causa a contratação coletiva com a norma da caducidade e desregula os horários de trabalho. Estas são questões centrais que hoje têm que estar também na discussão que temos no país. Herménio Carlos, obrigado por ter vindo a este jornal de hoje, o secretário-geral da CGTP, com esta declaração, a olhar para o que aconteceu na greve dos motoristas que hoje foi desconvocada.